Eu gostaria de registrar, parabéns pela iniciativa, e que realmente esse problema é bastante sério no Brasil, tanto no ensino profissionalizante quanto no ensino superior. O tipo de cursos que existem e a necessidade de atualização desses cursos para se ajustarem às novas necessidades do mercado de trabalho é bem claro. Se nós virmos, por exemplo, estudo da Brascom, no setor de tecnologia de informação e comunicação, nós temos um gap, uma falta de cerca de 400 mil profissionais, ou seja, existem vagas de trabalho abertas que não são preenchidas por falta de qualificação. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. Na minha época, como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós criamos um programa chamado Brasil Futuro, o TET1, um codinômico, era o futuro do trabalho, o trabalho do futuro. Nós abrimos 70 mil vagas para cursos gratuitos no Brasil todo, para a área de tecnologia de informação e comunicação, com a parceria do setor privado. Mas isso, dá para imaginar, 70 mil comparado com 400 mil é ainda muito pouco. Ou seja, o esforço tem que ser capilarizado por estados e municípios. Parabéns pela iniciativa e precisa ser feito de uma certa maneira que as vocações regionais possam ser atendidas com a participação das empresas locais. Então, sem dúvida nenhuma, isso aí é uma coisa que nós também, com a frente parlamentar para o ensino profissionalizante e tecnológico, nós podemos e vamos ajudar nessa iniciativa. Obrigado.